Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês em Uberlândia, finalmente cheguei, sali saí sábado à tarde às doze e meia e cheguei a Uberlândia hoje às duas e trinta e cinco da tarde, muitos voos foram adiados, cancelados até, eu queria chegar aqui ontem à noite mas foi impossível, mas depois eu soube que meu tradutor também teve problemas, meu carro quebrou e eu também não conseguiria ter chegado ontem à noite, meu tradutor e eu temos algo em comum e é que sua esposa e minha esposa são colombianas. Assim que, sua esposa, rolita de Bogotá, já me dijo. É bogotana. Gostaria de compartilhar com vocês o que a gente vai estudar durante o decorrer desta semana. Nós estamos falando de uma semana de ênfase espiritual. E eu creio que esta semana vai ser espiritual. Mas também será uma semana de ênfase intelectual. Porque nós creemos com a cabeça. E então a crença nos chega ao coração. E afeta os nossos sentimentos. Portanto, nesta semana a gente vai ter mais uma aula do que sermões. Agora, vamos estudar durante o transcurso desta semana a cadena profética da Bíblia. Vamos ver que Deus anunciou todos os eventos da história. Desde os dias do profeta Daniel. Até o final da história. Todos os detalhes estão completos. Mas antes de estudar o nosso tema hoje à noite. Que tem a ver com o fundamento da cadeia profética. Queremos pedir que Deus dirija nossos pensamentos. Gostaríamos de pedir que Deus dirija nossos pensamentos. Então, vamos fazer uma oração e pedir a presença de Deus. Padre Celestial, graças te damos por o privilégio de nos encontrarmos na tua casa. Pedimos, Senhor, que abras as mentes e os corações. Para entender a verdade. Para recebê-la no nosso coração. E para proclamá-la ao mundo. Obrigado por ouvir a nossa oração. Te pedimos em nome de Jesus. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Esta noite nós vamos estudar a profecia fundamental, base de todas as profecias. É uma profecia que todo adventista conhece muito bem. Vamos a repassar alguns detalhes. Vamos apenas repassar alguns detalhes. Mas há outros detalhes que serão novos. Precisamos começar com este tema. Porque o capítulo que vamos estudar é o esqueleto da profecia. É a dizer, todas as demais profecias edificam sobre esta profecia. Ou seja, todas as outras profecias são construídas por cima desta profecia. Como todas as partes do corpo estão construídas sobre o esqueleto. Assim como todas as partes do corpo estão construídas sobre o esqueleto. Da mesma maneira todas as outras profecias estão construídas sobre esta profecia. Agora, quando eu mencione qual capítulo vamos estudar. Agora, quando eu vier a mencionar agora o capítulo que vamos estudar. Ustedes vão dizer, essa profecia a conhecemos de memória. Vocês vão dizer, ah, essa profecia a gente conhece de cor. Já escutamos muitos sermões sobre essa profecia. Mas sempre é bom recapitular o que já estudamos. Não somente porque a nossa compreensão é fortalecida. Sino que também podemos aprender algumas coisas novas. Mas porque podemos também aprender coisas novas. A profecia a qual me refiro é a profecia de Daniel, capítulo 2. E alguns vão dizer, o que é que a gente vai aprender de Daniel 2? Já sabemos tudo de Daniel 2. Vamos analisar este capítulo. Então, convido a vocês que abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 2. Agora, há alguns detalhes onde eu não vou ler os versículos porque vocês já conhecem a história. A Bíblia nos diz que quando o rei Nabucodonosor se acostou, estava pensando no futuro de seu reino. A Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor foi dormir, ele estava pensando no futuro do seu reino. O que acontecerá com o meu reino no futuro? E Deus sabia o que estava pensando. E Deus sabia o que Nabucodonosor estava pensando. Deus é capaz de ler os pensamentos. Deus lhe diz a Nabucodonosor, tu queres saber o futuro? E Deus lhe diz a Nabucodonosor, você realmente quer saber o futuro? Eu te vou dar um sonho para revelar-te o futuro. Eu vou dar a você um sonho e você vai ter o futuro revelado. E portanto, Deus lhe deu um sonho a Nabucodonosor. Para explicar-lhe o que ia acontecer no futuro. Mas logo que o rei acordou, se lhe esqueceu do sonho. Ele deu amnésia divina. Teve amnésia divina. É como se Deus tivesse causado que ele se esquecesse do sonho. Agora, por que Deus lhe deu um sonho? Agora, por que Deus lhe deu um sonho? E logo lhe oculta o sonho? Havia uma razão muito importante para isso. Deus sabia que o rei ia chamar os especialistas para lhe revelar o sonho. E isso foi exatamente o que fez o rei. Mandou chamar os astrólogos. A os adivinhos. A os que leem a bola de cristal. Os que leem a palma da mão. Os que leem a palma da mão. Que veem os destinos nas estrelas. E o rei lhe disse, eu tive um sonho. E se me ha olvidado o sonho. E me esqueci do sonho. E eu quero que vocês me digam qual foi o sonho que eu tive. E os especialistas disseram, contamos o sonho e nós te daremos a interpretação. E o rei disse, vocês não estão entendendo o que eu quero. Eu não quero saber a interpretação. Eu o que eu quero saber é o sonho. Eu não quero saber a interpretação. O que eu quero saber mesmo é o sonho. Agora, por que motivo será que Deus deu o sonho ao rei e logo fez com que o rei se esquecesse do sonho? Porque Deus queria desmascarar as falsas maneiras de olhar o futuro. Porque Deus queria desmascarar os falsos métodos de olhar o futuro. Queria desmascarar toda a religião falsa de Babilônia. Queria desmascarar todas as falsas religiões da Babilônia. Mostrando que estes não podiam dizer o futuro. Mostrando que aqueles ali não conseguiam dizer o futuro. Que o futuro está nas mãos de Deus. Que o futuro está nas mãos de Deus. E assim foi precisamente o que aconteceu. E foi precisamente isso que aconteceu. A religião de Babilônia estava em bancarrota. A religião de Babilônia já estava entrando em falência. Assim que os magos disseram, não podemos dizer o sonho. E os magos tiveram que confessar, nós não temos como dizer o sonho ao rei. Agora, necessitamos entender que há um contraste entre o Deus dos pagãos e o Deus da Bíblia. Aqui a gente precisa entender que há um contraste entre o Deus dos pagãos e o Deus da Bíblia. Os deuses pagãos ocultavam, escondiam o futuro. Se conhecem como religiões de mistério. São conhecidas como as religiões de mistério, misteriosas. E só os iniciados podiam conhecer os segredos dos deuses. E só os iniciados poderiam conhecer os segredos dos deuses. Mas a Bíblia diz que Deus não oculta o futuro. A Bíblia diz que Deus revela o futuro. Agora, quando os magos não puderam dizer o sonho, o rei mandou matar todos esses especialistas na Babilônia. Agora, veja como está desenvolvendo esta história. Perceba como a história vai se desenvolvendo. Deus dá o sonho no Bucodonosor. Ele revela o futuro. E logo, ele se esquece do sonho. Desmascara os magos de Satanás. Agora, Satanás diz, Tu me desmascaraste a minha religião. Agora, Satanás diz, Ah, você desmascarou a minha religião. Agora, eu vou matar os seus servos. E foi assim que o rei mandou matar a todos os sábios da Babilônia. E entre esses sábios estava Daniel e seus três amigos. Satanás já havia visto a fidelidade desses jovens. No capítulo 1, ele havia visto que eles eram fiéis. E que o rei Nabucodonosor os havia colocado em posições especiales em seu reino. E Satanás disse, Estes jovens vão ser um problema para mim. E é como se ele estivesse dizendo a Deus, O Senhor está desmascarando a minha religião. Eu te mato todos os seus servos. E agora eles vão buscar Daniel e seus três amigos. Para matá-los. E Daniel lhe diz ao rei, Por que tão rápido vão matar todos nós? Me dê um pouquinho de tempo. E eu vou olhar na bola de cristal. Me dê tempo, nem que seja de noite, para eu olhar para as estrelas. Rei, dê-me a palma de mão para eu ler. Rei, deixa eu ver a sua palma de mão para que eu consiga ler. Não. Não. O rei lhe disse, dê-me tempo para orar ao Deus do céu. Daniel disse, dê-me tempo para orar ao Deus do céu. O que revela o futuro. E o rei lhe deu tempo a Daniel. E a Bíblia diz que Daniel e seus três amigos foram orar. E Deus lhe disse o sonho a Daniel. E Deus contou o sonho a Daniel. E logo Daniel veio e lhe contou o sonho ao rei. Dessa maneira se demonstrou que Deus do céu era o verdadeiro Deus. Dessa maneira ficou demonstrado que o Deus do céu era o verdadeiro Deus. E que a religião de Babilônia era falsa. E que a religião de Babilônia era falsa. E quando termina essa história, Daniel e seus amigos passam a ocupar os cargos mais altos no reino. É dizer, a história é um jogo e um contra-juego. É como se a história fosse um jogo de confrontos. Deus joga, Satanás joga. Satanás joga e Deus joga também. E Deus contra-ataca o que Satanás fez. E Satanás tenta interromper o que Deus estava fazendo. Mas finalmente Deus prevalece. E Daniel veio diante do rei. E contou ao rei o sonho. Agora, hoje à noite, eu queria que nós analisássemos o sonho. O sonho está em Daniel capítulo 2. E começando no versículo 31. Começando no versículo 31. Diz ali no versículo 31. Lá no versículo 31 diz assim. Tu, oh rei, veias e é aqui uma grande imagem. Tu, oh rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Uma estátua assim. Alta. Alta. E continua dizendo que era imensa, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Agora, quando leemos retratos na Bíblia, devemos recrear esses retratos em nossa mente. Quando a gente lê essas figuras na Bíblia, precisamos recrear essas imagens em nossa mente. Quero agora que piensen em uma gigantesca estatua. Eu queria agora que vocês pensassem em uma estatua gigantesca. Está parada. Está parada. É de um aspecto terrível. É de um aspecto terrível. Agora, a Bíblia, depois, nos diz o que o rei Nabucodonosor viu nesta imagem. Vamos encontrar que o sonho revela a sequência de eventos que vão ocorrer na história. Desde os dias de Nabucodonosor até a segunda volta de Cristo. E todos os eventos entre esses dois pontos. Isso é conhecido como o método histórico ou historicista de estudar as profecias. O cumprimento da profecia começa nos dias em que o profeta vive. Logo, todos os eventos vão se cumprindo em sequência ordenada. Culminando com a segunda volta de Cristo. É que você pode ver onde começa a cadeia profética. Todos os eslabões da cadeia profética. E logo o fim da cadeia profética. É um método fácil. Porque podemos seguir a sequência. O começo. Os eventos de meio. Os eventos entre eles. E o final. Entre um evento e outro não há interrupção. Entre um evento e outro não há interrupção. Não há parênteses. Acontece um evento. Acontece um evento. Depois o seguinte. Em seguida o seguinte. Logo o próximo. Em seguida o seguinte. E o próximo outra vez. Sem interrupção entre um evento e outro. Agora vamos ler a descrição da estátua que Deus mostrou ao reino Nabucodonosor. Daniel 2 e o versículo 32. Daniel 2, 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Usem a sua imaginação. A cabeça é amarela. É de ouro. O ouro. Siga dizendo. Su peito e seus braços de prata. Continua dizendo que o seu peito e seus braços de prata. Su ventre e seus muslos de bronze. Seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro. E seus pés em parte de ferro e em parte de barro cocido. E os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estão conseguindo visualizar na sua mente isso? Uma imagem gigantesca. Cabeça de ouro. Peito e braço de prata. Ventre de bronze. Perna de ferro. Pés com uma mezcla de hierro e barro. Pés misturados ferro e barro. Mas o sonho não termina aí. Nota o que diz o versículo 35, o versículo 34. Vejam o que diz o versículo 34. Estavas mirando hasta que uma pedra foi cortada. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada. Não com mano. Sem auxílio de mão. E hiriu a imagem em seus pés de hierro e de barro cocido. A qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. E os desmenuzou. Então foram desmenuzados também o hierro, o barro cocido, o bronze, a plata e o ouro. Então foram juntamente desmenuzados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. E foram como tamo de las eras del verano e se los llevou o vento sem que de ellos quedara rastro alguno. Os quais se fizeram como pragana das eras do estil e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que hiriu a imagem foi hecha um grande monte que llenou toda a terra. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Estão conseguindo visualizar na sua mente Cabeça de ouro Braços e peitos de prata Ventre de bronze e o cobre Pernas de hierro Pernas de ferro Pés de ferro com barro Logo vem uma gigantesca roca do céu Golpea a imagem nos pés Golpea a estátua nos pés Desmenuza e destruye todos os metais da imagem Esmiuza e destrói todos os metais da estátua E então a pedra se convierte em uma grande montanha E essa pedra se transforma em uma grande montanha Agora a pergunta clave é Que significa este sonho? A pergunta chave é O que significa este sonho? O rei não queria saber somente o sonho Mas queria também a interpretação ou o significado do sonho Então agora Daniel dá ao rei a explicação do que significa o sonho Vamos a Daniel 2.37 e 38 Pergunta, quem é que controla a história? Quem está no controle da história? Deus ou Satanás? É claro que é Deus Deus deu o sonho Le hizo olvidar o sonho Fez com que ele se esquecesse do sonho Desmascarou os magos Salvou a vida de Daniel e seus amigos Colocou-os sobre a cargo de posições altas no reino Revelou o sonho na boca do Nosor Le explicou o que significava o sonho Explicou o que significava o sonho Deus está no controle da história Satanás é derrotado em cada passo Satanás é derrotado em cada passo Agora leamos Daniel 2.37 Vamos ler Daniel 2.37 Tu oh rei Eres rei de reis Tu oh rei Eres rei de reis Está falando de Nabucodonosor Está falando de Nabucodonosor aqui Porque o Deus do Cielo Te ha dado o reino, o poder, a força e a majestade A quem o Deus do Cielo tem dado o reino, o poder, a força e a glória Por que era rei Nabucodonosor? Por que Nabucodonosor era rei? Más inteligente Por que ele era mais inteligente? Mejores ejércitos? Porque ele tinha exércitos melhores? Más poder? Más poder? Não Diz a profecia que era rei porque Deus o colocou lá como governante Outra evidência de que Deus está no controle da história Deus revela o que vai acontecer E logo opera a história para que tudo se cumpra como ele havia revelado O versículo 38 continua falando E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu Ele os entregou nas tuas mãos E te ha dado o domínio sobre todos E fez que reinasse sobre todos eles Quem lhe deu o domínio, o reino, sobre todos eles, a Nabucodonosor? Quem o colocou como rei? Quem o colocou como rei? Deus 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 coloca e Deus retira reinos Vocês creem que hoje ainda Deus coloca reis e tira reis? Deus ainda controla a história Agora vamos interpretar o sonho Notem a última parte do versículo 38 Perceba a última parte do versículo 38 Se explica o que significa a cabeça de ouro Vai ser explicado aí o que significa a cabeça de ouro Notem o que diz Daniel lhe diz ao rei Daniel diz ao rei Tu és a cabeça de ouro E sobre que reino gobernava Nabucodonosor? Qual era o reino que Nabucodonosor governava? O reino de Babilonia Onde começa a cadeia profética? Com Babilonia Nos dias em que Daniel vivia Sabemos o ponto de inicio da cadeia profética? Sabemos onde começa Comienza nos dias de Daniel com Babilonia Mas em seguida continua Notem outra vez Daniel 2.38 Percebam Daniel 2.38 ainda E depois de ti se levantará outro reino Outro reino inferior ao teu Vocês perceberam que os metais diminuem em valor? A prata vale mais ou menos que o ouro? Menos O bronze vale mais ou menos que o ouro e a prata? Menos O ferro, menos ainda E quando chega nos pés nem o ferro é puro É como se a história não estivesse evoluindo Na verdade ela está se deteriorando Completamente contrário à teoria da evolução A evolução ensina que tudo vai evoluindo até chegar à perfeição Mas Deus diz que a história vai se degenerando e deteriorando Assim que temos a cabeça de ouro que representa Babilonia E depois vem outro reino Portanto temos a cabeça de ouro que representa Babilonia E em seguida vem outro reino Agora qual é o segundo reino? Qual é o segundo reino? Não é preciso adivinhar Não é preciso adivinhar E nem precisamos ir aos livros de história Porque o mesmo livro de Daniel diz qual é o seguinte reino Porque o próprio livro de Daniel diz qual é o reino seguinte No capítulo 5 de Daniel Diz que quando caiu Babilonia Diz que quando Babilonia caiu O reino foi dado a qual reino? O reino foi entregue a qual reino? A os medos e aos persas A mesma Bíblia nos diz qual é o segundo reino A própria Bíblia nos diz qual é o segundo reino O segundo reino é o reino dos medos e dos persas Mas não somente temos um segundo reino Porque logo diz E um terceiro reino de bronze O qual dominará sobre toda a terra Portanto depois da Medo-Persia vem outro reino Agora a pergunta clave é Qual é o terceiro reino? A pergunta é Qual é o terceiro reino? Não precisam ir aos livros de história para saber que é Grécia O capítulo 8 de Daniel Que vamos estudar amanhã Diz que o terceiro reino é Grécia A própria Bíblia diz isso O próprio livro de Daniel diz que o terceiro reino é Grécia Ou seja, a gente nem precisa recorrer aos livros de história para isso O próprio livro de Daniel diz que o primeiro reino é Babilônia O segundo reino é Medo-Persia O terceiro reino é Grécia Sem interrupções Um reino segue imediatamente ao outro É importante lembrar disso O que estamos estudando esta noite é geralmente conhecido Mas na próxima noite vamos estudar a profecia de Apocalipse 13 Mas nas próximas noites estudaremos as profecias de Apocalipse 13 Uma bestia que se levanta do mar Outra bestia que se levanta da terra Uma bestia que se levanta da terra E a cadeia profética continua com estas bestias Vamos estudar muitas coisas novas e importantes que estão acontecendo neste momento no nosso mundo Mas a gente precisa entender a base Precisamos saber onde começa a cadeia E como ela se desenvolve Portanto já temos três reinos Babilônia Babilônia Medo-Persia Grécia Grécia Mas também temos um quarto reino Note Daniel 2 e o versículo 40 Veja o versículo 40 de Daniel 2 E o quarto reino E o quarto reino Será forte como o ferro E como o ferro desmenuzará e rompe todas as coisas Desmenuzará e quebrantará todo Pois como o ferro desmenuzará e quebra tudo Como o ferro que quebra todas as coisas Assim ele desmenuzará O quarto reino então é o reino de ferro Também não precisamos recorrer aos livros de história para saber que o quarto reino é Roma Eu pergunto qual era o reino que estava governando quando estive Jesus nesta terra Qual era o reino que estava no poder quando Jesus esteve nesta terra Roma Roma E qual reino venceu Roma E qual foi o reino que venceu Roma Grecia Grecia E o Imperio Romano Nos temos nos movido desde o ano 605 a.C. Estamos nos movendo do ano 605 a.C. Ao ano 539 a.C. Ao ano 539 a.C. Ao ano 331 a.C. Ao ano 368 a.C. Ao ano 168 a.C. Até o ano 476 a.C. Como sabia Daniel o que ia passar centenares de anos antes que ocorriera? Como sabia Daniel quando estava escrevendo isto? Estava vivendo só no primeiro reino Babilônia Como sabia ele que depois ia venir Medo-Persia? Como ele ia saber que Medo-Persia era o reino que viria? E logo depois Grecia E logo depois o Imperio Romano E em seguida o Imperio Romano Deus conhece o futuro E Deus revela o futuro E Deus revela o futuro E Deus maneja a história para que se cumpla como ele ha dito Está clara a cadeia? Está clara a cadeia até agora? A cadeia agora ficou clara? Ah, mas agora chegamos a parte mais importante Mas chegamos agora a parte mais importante Os pés da imagem Os pés da imagem Vamos a ler o versículo 41 do capítulo 2 Vamos ler o versículo 41 do capítulo 2 E o que viste dos pés e dos dedos E quanto ao que viste dos pés e dos dedos É dizer, o quarto reino se iria dividir Ou seja, o quarto reino seria dividido Mas habrá em ele algo de la força do hierro Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro Assim como viste hierro mezclado com barro cocido Pois viste o ferro misturado com barro de lodo Ou seja, o reino representado pelos pés é um reino misturado É um reino amalgamado Ah, tem essa palavra amalgamado Português, glória a Deus, estava preocupado Igualita Com o pobre tradutor Assim que o quarto reino O reino representado pelos pés é um reino amalgamado Portanto, esse quarto reino O reino representado pelos pés é um reino amalgamado Uma mezcla Uma mezcla, uma mistura Nenhum dos outros reinos é uma mistura Nenhum dos outros reinos é essa mistura Somente os pés Agora, vamos a mirar cuidadosamente os pés Analisemos com cuidado os pés Há vários detalhes que quero subrayar Há alguns detalhes que eu gostaria de enfatizar Eu pergunto, o hierro já existia antes dos pés? Pergunta, o ferro já existia antes dos pés? Onde existia? Onde existia o ferro? Em as pernas Nas pernas Agora, o que representava o hierro das pernas? Roma Le pregunto, então A pergunta? Roma continua nos pés? Roma continua nos pés, então? Sim Porque o mesmo hierro das pernas está nos pés Portanto, o reino de Roma tem que continuar para os pés Mas é outro tipo de Roma É uma Roma misturada Dois elementos estão unidos aqui Eu pergunto, esses elementos devem ir juntos ou separados? Eu pergunto, o hierro é bom como o hierro? O ferro é bom como o ferro? O barro é bom como o barro? O barro é bom como o barro? É bom misturar o hierro e o barro? É bom misturar ferro com o barro? Não Cada um é bom separado Cada um é bom separado Mas juntos não funciona Estão entendendo? Estão me entendendo? Muito importante Isso é importante Nos pés estão misturados dois elementos que não se devem misturar Não devem ir juntos Sino separados Eles devem estar separados e não juntos Percebam uma coisa Que nos pés o barro é acrescentado aos pés Porque o ferro já existia O barro é acrescentado aos pés Porque o ferro continua Ou seja, o ferro existe primeiro nas pernas Continua nos pés Continua para os pés E logo se lhe añade ao hierro dos pés o barro E logo ao ferro é acrescentado o barro Agora vocês notarão que este é um barro especial Agora vocês perceberão que este barro é um barro especial Não é o barro com que nos embarramos os sapatos Não é o barro onde a gente suja os sapatos com a lama Que tipo de barro é? Barro de? Barro de? Alfarero De oleiro Versículo 41 Sabe o que é um oleiro? É uma pessoa que faz vasijas com um barro especial Com barro de alfarero É o profissional que faz esses vasos com um barro especial É o barro de oleiro Quer dizer, não é barro de la calle Não é um barro da rua qualquer É barro de alfarero É um barro de oleiro Esse é um detalhe muito importante Agora aqui há um ponto que os adventistas não temos tocado muito Agora tem um ponto aqui que os adventistas Que nós como adventistas não temos tocado tanto assim Sencillamente decimos que na Europa os reinos se iam dividir Simplesmente a gente diz que na Europa os reinos seriam divididos O império iria se dividir e nunca se uniria mais Mas a gente não interpreta o que o barro significa Agora tudo o que temos em Daniel capítulo 2 é simbólico O ouro é simbólico? O ouro é simbólico? Sim ou não? A prata também? O bronze é simbólico? O ferro? A roca é simbólica? A pedra também? A montanha é simbólica? O monte que surge da pedra? Mas o barro não é simbólico? É simbólico o barro sim ou não? É ou não é? O barro deve representar algo O barro tem que representar alguma coisa O barro simboliza algo O barro simboliza algo O que simboliza ou representa o barro que se mistura com o hierro? O que será que simboliza ou representa o barro que se mistura ao ferro? Nos pés é uma continuação de Roma Mas não é somente uma Roma política Há outro elemento que não se encaixa aí Não deve estar ali Permitam-me ler uma cita muito interessante Escrita por Helena White Permitam-me ler uma citação muito interessante de Helena White Ela interpreta o que significa o barro Ela interpreta o que significa o barro E depois vamos ler na Bíblia Para comprovar se o que ela diz é correto ou não E esta cita não se lhe deu a minha tradutora antes Mas aqui está escrito Ok, esta citação ele não me deu antes Mas está escrito aqui em espanhol Hemos chegado a um tempo Quando a obra sagrada de Deus está representada Por os pés da imagem Em os quais o hierro estava mesclado com o barro cenagoso Chegamos a um tempo Quando a obra sagrada de Deus está representada Pelos pés da estatua Nos quais o ferro estava misturado com o barro Barro de lodo Estamos nesse tempo Depois segue dizendo Deus tem um povo Um povo escolhido Cujo discernimento deve ser santificado E que não deve se converter em profano Colocando na base, no fundamento Madeira, feno e folhas Cada alma Siga dizendo Cada alma que é leal a Deus Continua dizendo Cada alma que é leal aos mandamentos de Deus Verá que o rasgo distintivo de nossa fé É o sábado do sétimo dia Verá que a característica distintiva de nossa fé É o sábado do sétimo dia Se o governo honraria o sábado Se o governo honraria o sábado Como Deus o ordenou Tendria o poder de Deus E defenderia a fé que uma vez foi dada aos santos Teria o poder de Deus E defenderia a fé que uma vez foi dada aos santos Mas os estadistas Quem são os estadistas? Os governantes políticos Os governantes políticos, não é mesmo? Dizem Os estadistas apoiarão o falso dia de repouso Mas aqui diz que os estadistas apoiaram o falso dia de repouso Apoiarão ou apoiarão? Apoiarão 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 o falso dia de repouso Ou seja, o poder civil vai apoiar uma observância religiosa E continua falando E misturarão sua fé religiosa com a observância deste filho do papado Colocando-o por cima do sábado que o Senhor santificou E bendijo apartando-o para que o homem o observe santamente como um sinal entre Deus e o seu povo por mil gerações Agora vem a parte clave da cita Aqui vem a parte chave desta citação A mistura dos assuntos da igreja Com as do Estado Com as do Estado Se representa com o ferro e o barro É representado pelo ferro e o barro Que representa a união do ferro e o barro? O que representa a união do ferro com o barro? A união entre que? A união entre que? O poder civil O poder civil E o poder E o poder Religioso Eu pergunto O poder civil tem razão de existir? Pergunta O poder civil tem razão de existir? Damos graças a Deus por os governantes Damos graças a Deus pelos nossos governantes A igreja também deveria existir? Tem razão para existir? Tiene sua função a igreja? Tiene sua função o poder civil? Tiene sua função também o poder civil? Cada um é bom Mas qual é o problema? O problema é quando eles se misturam Quando eles se misturam A igreja é corrompida e o Estado também é corrompido Portanto, o ferro representa o poder civil Porque Roma é um poder civil E o barro representa a igreja Ou seja, depois que o Império Romano caiu Ia acontecer uma mistura entre a igreja e o Estado Uma mistura que não deveria existir Deixem-me dar-lhes outro exemplo para que possam entender Vou lhes dar outro exemplo para que entendam melhor Em Apocalipse 17 Se fala de uma ramera No livro de Apocalipse capítulo 17 Fala-se ali de uma prostituta Já leram acerca da prostituta? Como se convirtiu em prostituta esta mulher? Como que essa mulher se transformou em uma prostituta? Dizem que comete adulterio com quem? Com os reis da terra Com os governantes O que uma mulher representa na profecia? A igreja Ou seja, a igreja se une com o que? Com os reis da terra E isso é adulterio Com quem deve estar casada a igreja? Com Cristo Com Cristo Mas quando a igreja depende do poder civil Em lugar de Cristo Em vez de Cristo É o que a Bíblia chama adultério A Bíblia chama isso de adultério Quer dizer, quando a igreja se entremezcla com o Estado Quando a igreja começa a se misturar com o Estado Isso é o que a Bíblia chama adultério ou fornicação É isso que a Bíblia chama de adultério ou fornicação Portanto, a união da prostituta com os reis É a mesma coisa que a união do ferro com o barro Cada um é importante na sua esfera Mas juntos eles não deveriam estar A igreja deve funcionar como igreja E o poder civil deve funcionar como poder civil E o poder civil como tal Não se deve entremezclar Não devem ser misturados Lembrem disso Porque as profecias que nós vamos estudar esta semana Vamos a voltar a este ponto vez, tras vez, tras vez Nós vamos voltar a este mesmo ponto reiteradas vezes Vamos encontrar que esta ideia de união de igreja e Estado Se encontra em todas as profecias Vamos ver que esta ideia de união de igreja e Estado Se encontra em todas as profecias Agora vocês vão dizer Como é que a gente vai saber que o que essa escritora disse está certo? Como podemos nós saber que o hierro representa o Estado E que o barro representa a igreja? Como podemos saber que o ferro representa o Estado E o barro representa a igreja Porque está na Bíblia, meus amigos Porque também está na Bíblia, meus amigos Vamos agora a olhar a Bíblia Vamos agora a analisar a Bíblia Jeremias 18, 1 a 6 Jeremias 18, versículos de 1 a 6 Agora vamos a falar do barro Que classe de barro? Vamos falar do barro Mas de qual tipo de barro? De oleiro Ah, de alfarero Oleiro Oleiro Barro de oleiro Que lindo suena Oleiro Agora, fiquem-se no que diz Jeremias 18, 1 a 6 Perceba o que diz Jeremias 18, versículos de 1 a 6 A palavra de Jehová que vino a Jeremias dizendo A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Levântate e vete à casa do alfarero Levântate e desce à casa do oleiro E allí te haré ouvir minhas palavras E lá te farei ouvir as minhas palavras Agora, permita-me compartilhar com vocês Um princípio muito importante para o estudo da Bíblia Eu queria compartilhar com vocês Um princípio muito importante para o estudo da Bíblia Se em Daniel 12 se menciona barro de alfarero Se no livro de Daniel capítulo 2 É mencionado barro de oleiro Mas lá não explica o que o barro significa Precisamos ir a outras partes da Bíblia para descobrir o que significa É preciso buscar outros versículos onde o barro de oleiro é mencionado Onde sim é explicado o que o barro de oleiro significa Agora, note o que diz o versículo 3 Notem o versículo 3 o que ele diz E descendi à casa do alfarero E desci à casa do oleiro E é aqui que ele trabalhava na rueda E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas E a vasija de barro que ele fazia Se echou a perder em sua mão Como o vaso que ele fazia de barro Quebrou-se na mão E volviu e la hizo outra vasija Según lhe parecia melhor fazer-la Tornou a fazer dele outro vaso Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer Agora quero que reflexione sobre o retrato aqui Reflitam sobre essa imagem aqui O alfarero está trabalhando na sua roda Faz uma vasija de barro Faz um vaso de barro De barro de alfarero Barro de oleiro Se quebra la vasija O vaso se quebra E ele faz com o barro de alfarero Uma nova vasija E com o barro de oleiro ele faz um novo vaso E vocês dizem que significa isso Vocês vão dizer Tá, e o que isso significa? Necesitamos entender o contexto histórico de Jeremias 18 Precisamos entender o contexto histórico de Jeremias 18 Jeremias foi o profeta que viveu imediatamente antes do cativeiro babilônico Jeremias foi o profeta que viveu imediatamente antes do cativeiro babilônico Nabucodonosor ia venir a Jerusalém Iba a destruir o templo Ia destruir o templo Destruir a cidade Destruir a cidade E levar o povo de Judá cativo Isso é o que significa que a vasija se quebrou Isso é o que significa que o vaso se quebrou Mas depois de setenta anos Deus trouxe o seu povo de novo a sua terra E o criou de novo E o criou outra vez Quer dizer, fez uma nova vasija de barro Ou seja, fez um novo vaso de barro Agora fíjense o que sigue dizendo Em versículos 5 e 6 Agora notem o que diz o versículo 5 e 6 Então veio a minha palavra do Senhor dizendo Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro Ou casa de Israel Que representa o barro de alfarero O que é que o barro de oleiro representa? A quem? Ao povo de Israel A igreja de Deus no Antigo Testamento A casa de Israel O povo de Israel A igreja de Deus no Antigo Testamento E depois diz no versículo 6 Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro Ou casa de Israel Diz o Senhor E aqui que como o barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel O que representa então o barro de alfarero? A igreja O povo de Deus Será que o barro nos pés da imagem representa a igreja? Será que o barro nos pés da imagem representa a igreja? A Bíblia mesma se explica A própria Bíblia se explica E quando estudarmos nas noites seguintes Essas coisas vão ficar ainda mais claras Agora há outra forma de entender este assunto Que o barro representa o poder religioso E formou o Senhor Deus Fiz o pó molhado Barro de alfarero Barro de oleiro Diz a Bíblia isso? A Bíblia diz isso? Vamos a Isaías 64, 8 Guardem seu lugar aí em Gênesis 2 Segura Gênesis 2 aí E vamos a Isaías 64, 8 Vamos a regresar aí em um momento Já voltaremos a Gênesis 2 Isaías 64, 8 Vamos a ver de que formou Deus o homem Sim, foi formado do pó da terra Mas era um pó Era barro de alfarero Era barro de oleiro Diz a Isaías 64, 8 64, 8 de Isaías diz Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai Nós o quê? Barro E Tu o nosso oleiro Formaste Todos nós a obra De Tuas mãos A obra das Tuas mãos somos nós Então de que formou Deus o corpo do homem? O corpo do homem foi formado de quê? De barro de quê? De barro de quê? De oleiro De barro de oleiro Barro de alfarero Barro de oleiro Mas havia um problema E é que, aunque o corpo estava formado Embora o corpo estivesse formado Estava sem vida Estava sem vida Tinha todos os membros Tinha todos os membros Tinha coração Tinha coração Tinha pulmões Pulmões Estômago Estômago Nervos Nervos Sistema circulatório Sistema circulatório A fisiologia Estava toda completa Mas estava sem vida Mas não havia vida Mas não havia vida Notem que não disse que estava morto Porque não havia morte Notem que eu disse que não estava morto Não havia morte Estava sem vida Estava sem vida Faltava algo Para que cada membro do corpo Pudesse funcionar Para que os pulmões pudesse respirar Para que o coração pudesse bater Para que o coração pudesse bater Para que o estômago pudesse digerir Para que o estômago pudesse digerir. Para que o cérebro pudesse pensar. Faltava algo para movilizar o corpo de barro. Voltamos a Gênesis 2, versículo 7. Então, o Senhor Jeová formou o homem do pó da terra. E soprou em suas nariz o quê? O fôlego de vida. Ou o espírito de vida. E logo diz que o homem foi feito o quê? Alma vivente. Ou uma pessoa que funcionava. Então, o corpo perfeito. Com todos os seus membros. Criado por Deus. E logo lhe dá o espírito. E agora, o homem funciona porque é um corpo com espírito. Cada membro cumpre a sua função. E o homem começa a funcionar porque é um corpo com espírito. E cada membro cumpre a sua função. Agora, você diz, mas o que tem a ver o corpo literal do homem e o alimento literal com o que estamos estudando? Tá, mas o que tem a ver o corpo literal, o fôlego literal com o que a gente está estudando? Sencillamente, meus irmãos e irmãs, a criação do homem tem uma aplicação espiritual. O que sucedeu no Gênesis é literal. O que aconteceu no Gênesis é literal. Mas também tiramos daí uma lição espiritual. Eu pergunto, o que é espiritualmente o corpo de Cristo? Espiritualmente falando, o que é o corpo de Cristo? A igreja. O corpo de Cristo é o quê? A igreja. Vamos a ler a Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Vamos ler na Bíblia. Estão vendo o método que estamos estudando? Vocês estão vendo o nosso método de estudo? A Bíblia se interpreta a ela mesma. A Bíblia é a interpreta de si mesma. Não temos que ir aos comentários. Não precisamos nem ir aos comentários. Nem aos eruditos. Agora, não me entendo mal. Não me interpreta mal aqui. Está bem ler comentários. Não há problema em termos de comentários. E glória a Deus, porque temos eruditos também. Mas, se não tivéssemos nem comentários, nem eruditos, Igualmente poderíamos entender a Bíblia. Igualmente conseguiríamos entender a Bíblia. Porque na Bíblia, o Espírito Santo colocou tudo o que nós necessitávamos para compreendê-la. Quando há um texto que não se explica, vamos a outros versículos que o expliquem. Quando há um texto que não se explica, vamos a outro versículo que o possa explicar. Espiritualmente, qual é o corpo de Cristo? Vamos a ler. Espiritualmente falando, qual é o corpo de Cristo? Vamos a ler. Colossenses 1.18 Colossenses 1.18 Falando de Cristo, ele diz. E ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Qual é o corpo de Cristo? Qual é o corpo de Cristo? A igreja. E de que está formada a igreja espiritualmente? E a igreja, espiritualmente falando, é formada de quê? De barro de quê? De barro de quê? De alfarero espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Assim como Deus literalmente formou o corpo do homem, Cristo formou a igreja. O barro de alfarero representa o corpo de Cristo, a igreja. barro de oleiro representa o corpo de Cristo a sua igreja escuchen agora algo interessante qual era o problema que havia com o corpo antes do dia de Pentecostes a igreja estava unida o corpo estava unido tinha todas as suas partes completas o que faltava este corpo para poder funcionar o espírito de vida o espírito, o fôlego de vida então no Pentecostes Deus deu a este corpo espiritual o espírito e agora o corpo espiritual se levantou e cada membro começou a funcionar e cada membro começa a funcionar cumprindo a função para a qual Deus o criou o que eu quero que entiendam então é que o barro de oleiro representa o que? o que eu quero que vocês entendam é que o barro de oleiro representa o que? a igreja segundo a Bíblia segundo a Bíblia tem outro texto que também é muito interessante Ezequiel 37 Ezequiel capítulo 37 não vamos ir ali solamente le vou a ler dois versículos pero quero que tenham a imagem clara não precisa ir ali só vou ler dois versículos mas é para que vocês tenham a imagem bem clara aí se encontra um vale de ossos secos aqui tem um vale de ossos secos todas as partes do corpo tiradas em um deserto todas as partes do corpo estão jogadas aí no deserto e a Bíblia nos diz que isso representa o cativeiro de Israel e a Bíblia nos diz que isso representa o cativeiro de Israel se lembram que o vaso de barro foi quebrado? pois em Ezequiel 37 significa que o povo de Israel ficou tirado pois em Ezequiel 37 significa que o povo de Israel ficou aí jogado mas logo Deus uniu todas as partes do corpo respirou o alimento de vida soprou de novo ali o fôlego de vida e o povo se parou com toda a sua força e o povo se levantou com toda a sua força agora vamos a Ezequiel o capítulo 37 vamos então a Ezequiel 37 versículos 10 e 11 onde temos a explicação do vale de ossos secos diz aí em Ezequiel 37, 10 e 11 em Ezequiel 37, 10 e 11 e profetizei como me havia mandado e entrou Espírito neles e profetizei como Ele me deu ordem então o Espírito entrou neles e antes disso já Deus formou o corpo de novo temos aqui que Deus já antes disso formou o corpo e viveram e estiveram sobre seus pés e se puseram em pé um exército grande em extremo um exército grande em extremo e depois vem a explicação dos ossos secos me disse então me disse filho do homem e estes ossos são a casa de Israel filho do homem e estes ossos são toda a casa de Israel que representava o corpo todo desfeito regresando ao polvo regresando ao lodo o que representava esse corpo todo desfeito quase regresando ao pó Israel, a igreja assim que Deus disse nossos ossos se secou e pereceu a nossa esperança nós mesmos estamos cortados porque para este tempo Israel já estava em cautiverio porque nessa época Israel já estava no cativeiro a vasija se havia roto o vaso já tinha sido quebrado os ossos já estavam espalhados pelo vale mas Deus disse depois do cativeiro eu vou fazer um novo vaso de barro de oleira vou restaurar o meu povo a minha igreja e vou juntar todos esses ossos num corpo só e vou dar a eles o meu espírito e eles vão a viver outra vez o que aconteceu com a igreja no dia de Pentecostes ficou claro para vocês o que representa o barro de oleiro o que ele representa? a igreja ou seja, nos pés da imagem o que vai ser misturado ali? o poder civil de Roma com o que? com a igreja e vai haver uma união entre a igreja e o Estado aconteceria uma união entre a igreja e o Estado isso vamos estudar nas próximas noites não se perda nenhum solo eslabón de la cadena porque se quedam só com o esqueleto esta noite estamos estudando hoje a noite estamos estudando o esqueleto sobre o qual se construye todo o demás sobre o qual todas as outras coisas se edificam a profecia fundamental sobre a qual se construyen todas as demais sobre a qual todas as outras profecias são construídas portanto hoje é apenas o começo mas agora escutem o que eu vou dizer agora vem a melhor notícia o sonho ainda não terminou agora vem a melhor parte tem uma pedra uma rocha e essa pedra pega os pés da imagem e essa rocha atinge os pés da estatua destruye todos os reinos e se convierte em uma gigantesca montanha e se transforma em um monte gigantesco que lena toda a terra que preenche toda a terra o que a rocha representa? Daniel não diz isso simplesmente ele diz que uma rocha atingiu os pés e destruiu toda a estatua o que a gente vai fazer para entender o que a rocha significa? deixamos que a Bíblia se explique a ela mesma buscamos outros textos que mencionam a rocha vamos buscar outros textos onde a rocha é mencionada agora notaram vocês que essa rocha foi cortada não com a mão? pensem outra vez o que diz Daniel 2.45 notem o que diz outra vez Daniel 2.45 um detalhe muito importante da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra não com a mão da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e diz a qual destenuzou o hierro o bronze o barro a prata e o ouro então diz que Deus mostrou ao rei o que iria a acontecer no futuro e diz que Deus mostrou ao rei o que iria a acontecer no futuro agora o que representa a pedra? o que a pedra representa então? vamos a 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 6 vamos a 1 Pedro capítulo 2 versículo 6 aqui diz o que a pedra representa porque estamos tratando com símbolos porque aqui estamos falando de símbolos em 1 Pedro capítulo 2 versículo 6 por isso também na escritura por isso também na escritura se contém e aqui eu pongo em Sion a pedra principal do ángulo escogida e leita e preciosa e quem nela crer não será avergonzado não será confundido quem é essa pedra? a pedra é Cristo o apóstolo Pablo disse em 1 Coríntios 10 4 o apóstolo Pablo disse e a rocha era Cristo então o que a rocha representa? representa Cristo agora vou compartilhar com vocês um detalhe muito importante esta semana vamos a falar de coisas muito fortes precisamos vir em jejum com uma mente clara e com um coração aberto porque vamos estudiar claramente da Bíblia agora não tenho nada pessoalmente contra Francisco Deus é o juiz Deus é o juiz mas eu queria fazer-lhes uma pergunta quantas vezes vocês ouviram a segunda vinda de Jesus como a grande esperança do mundo? quantas vezes vocês ouviram Francisco falar da segunda vinda de Cristo como a grande esperança nossa? nenhuma nenhuma vez sabem por quê? porque o conceito que tem a igreja romana porque o conceito que a igreja romana tem e as nações unidas e as nações unidas é que por a ingenuidade humana é que por causa da ingenuidade humana por a capacidade humana pela ingenuidade humana pela capacidade humana a história vai evolucionar a história vai evoluir até que finalmente resolva seus problemas até que finalmente seus problemas sejam todos resolvidos e teremos um mundo perfeito ideal sem defeito e em paz e teremos um mundo perfeito ideal sem defeito e em paz ou seja o mundo pouco a pouco vai melhorando se você acredita que o mundo está melhorando eu acho que você está em coma se você acha que o mundo vai ser um paraíso você deve estar sonhando porque as coisas vão de mal em pior porque as coisas vão de mal a pior é assim ou não é assim? é ou não é assim? o que significa que a pedra é cortada sem o auxílio de mãos? Daniel não o explica então aonde vamos? então o que que a gente vai fazer agora? há outros versículos que usam essa expressão irmãos quero que aprendamos o método de estudo e não somente a interpretação por isso que eu disse que essa semana vai ser uma grande aula aqui todos vocês que estão aqui podem usar o mesmo método para chegar a conclusões corretas que significa sem o auxílio de mãos? vamos ler dois versículos vamos ler dois versículos Hebreus 9 11 Hebreus 9 versículo 11 a mesma expressão a mesma expressão está falando do santuário está falando do santuário está falando do santuário agora devem perguntarles havia um santuário terrenal? havia um santuário terrenal? sim era uma sombra de que? era uma sombra do santuário celestial quem edificou o santuário terrenal? quem edificou o santuário aqui nesta terra? Moisés e seus ajudantes quem edificou o santuário celestial? quem edificou o santuário celestial? Deus agora vamos ler Hebreus 9 11 dizem mas vindo o santuário dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo está falando do celestial agora escuchen bem não feito de mãos agora escutem bem não feito por mãos isto é não desta criação o que significa não feito de mãos? o que significa sem o auxílio de mãos não feito por mãos? não é desta criação não é desta criação não é produto do homem não é produto do homem o edificou quem? quem foi que o edificou? Deus Deus então quem vai estabelecer o reino segundo Daniel 2 quem vai estabelecer o reino? o homem? não porque é sem mãos humanas porque é sem o auxílio de mãos humanas é um reino que será estabelecido sem mãos por Deus como Deus construiu vamos a Marcos 14 58 onde se usa a mesma expressão não com mãos vamos a Marcos 14 58 onde temos a mesma expressão sendo usada vocês se lembram que Jesus disse destruir este templo e em 3 dias o edificarei? vocês se lembram que Jesus disse destruam este templo e em 3 dias o edificarei? agora fíjense no que dijo Jesus agora notem o que Jesus disse na verdade isto lo dizem seus inimigos que Jesus disse na verdade são os inimigos que dizem o que Jesus disse nós ouvimos lhe dizer eu derrubarei este templo feito a mão eu derrubarei este templo construído por mãos de homens e em 3 dias edificarei outro feito e em 3 dias edificarei outro sem mão não feito por mãos de homens eu pergunto quando Jesus nasceu nasceu de uma mãe? quando Jesus nasceu nasceu de uma mãe? teve um nascimento normal como nós com um corpo humano débil fraco frágil tinha fome tinha sono claro é dizer Jesus chegou a este mundo com um corpo que veio como resultado da procriação eu pergunto quando Jesus ressuscitou quem lhe deu seu corpo? quando Jesus ressuscitou a pergunta é quem lhe deu seu corpo? quem lhe deu o corpo glorificado? Maria? não quem? quem foi? Deus Deus quando ressuscitou lhe deu seu corpo glorificado é dizer não foi com mão humana mas foi obra de Deus é dizer que o reino quando diz que a pedra foi cortada não com mão significa que o reino se vai estabelecer não como resultado do poder do homem nem com a ajuda nem com a intervenção nem com a intervenção do homem nem pelo poder e pela grandeza do homem o reino será estabelecido o reino será estabelecido não com mão será estabelecido por Deus portanto a pedra representa Cristo e o fato de que a pedra vem e golpeia todos os reinos significa que quando Cristo vire ele vai destruir todos os reinos do mundo e vai estabelecer um reino que nunca cairá e esse reino não será criado de dentro da história do homem não será criado pelas Nações Unidas será criado por uma intervenção milagrosa de Deus um reino eterno que não se corromperá que não mais será corrompido como podemos estar seguros de que isso se vai cumprir como é que a gente pode ter certeza de que essas coisas vão ser cumpridas eu pergunto Babilônia se cumpriu Babilônia se cumpriu Medo-Persia se cumpriu Medo-Persia Grecia se cumpriu Grecia se cumpriu Roma se cumpriu Roma também quando caiu Roma apareceu outra Roma amalgamada quando caiu Roma surgiu outra Roma misturada uma Roma que mezclou a igreja com o Estado ainda existe essa Roma como sabia Daniel tudo isso 600 anos antes de Cristo se se cumpriu Babilônia Medo-Persia Grecia Roma e a outra Roma se cumpriu e a outra Roma podemos saber que o último evento também se vai cumprir porque Deus é o árbitro da história porque Deus é o juiz dessa história agora o monte representa o reino de Cristo a pedra é a segunda venida a pedra é a segunda volta destruiu todos os reinos e logo esse monte enche toda a terra significa que o reino de Cristo encherá toda a terra e diz que não será deixado jamais a outro reino será um reino que governará para sempre estão anhelando que chegue esse dia? vocês anhelam por este dia agora o último ponto que eu quero tocar é este o último ponto que eu gostaria de mencionar o Senhor Jesus Cristo fez uma aplicação personal de Daniel 2 porque todos nós pertenecemos a reinos terrenais porque todos nós pertencemos a reinos desta terra a maioria de vocês que estão aqui pertenecem ao reino do Brasil é certo? é ou não é? mas Deus vai destruir o Brasil também talvez vocês não gostem de ouvir isso mas mas para que vocês fiquem felizes também vai destruir os Estados Unidos e a América todas as nações e vai estabelecer um reino ideal perfeito eterno e estabelecerá um reino ideal perfeito e eterno nós individualmente pertenecemos a um reino quando Cristo venga para destruir o reino se nós não tivéssemos tomado uma decisão pessoal seremos destruídos com o reino virem comigo ao livro de Mateus capítulo 21 versículo 44 três versículos mais e terminamos Jesus estava falando de Daniel 2 aqui mas o aplica personalmente Jesus aqui estava falando de Daniel 2 mas a aplicação pode ser pessoal ele está falando de si mesmo e diz aí em Mateus capítulo 21 versículo 44 diz e quem cair sobre esta pedra despeda-se-á e o que acontece se nós não cairmos sobre esta pedra e sobre quem ela cair ele desmenuzará e e aquele sobre ela cair ficará reduzido a pó se vocês não caem sobre a pedra a pedra cairá sobre vocês o que significa cair sobre a pedra significa receber a Cristo como nosso salvador que 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 dê a vitória sobre essa natureza pecaminosa para que nos convierta o nosso coração isso é cair sobre a pedra mas a profecia de Jesus diz que se nós não passamos por essa experiência de cair sobre a pedra e não passarmos por essa experiência de cair sobre a pedra para que o nosso egoísmo seja quebrantado. Quando Cristo vier, a pedra nos esmiuçará. A Bíblia usa outro símbolo. O Espírito Santo é fogo. Não literalmente. O Espírito Santo é simbolizado por um fogo. Eu pergunto, o Espírito Santo hoje quer consumir algo em nós? O que ele quer consumir em nós? Ele quer consumir o pecado de nossa vida, não é? Mas não tem algo interessante. Se nós não permitimos que o Espírito Santo, o fogo, consuma o pecado, quando Cristo vier, o fogo nos consumirá. A mesma coisa com a espada. A terceira ilustração. Diz a Bíblia que a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, entra em nosso coração. A Bíblia diz que, a Bíblia é a Palavra do Espírito, que entra no nosso coração. Penetra na nossa vida. Nos mostra o nosso pecado. Mostra para a gente os nossos pecados. E depois, se lhe permitimos, a espada saca o pecado, corta o pecado. E se nós permitimos, a espada tira o pecado, ela corta o pecado. Então, podemos permitir que a espada, saque o pecado agora. Ou se não, diz em Apocalipse 19, que essa espada, nos destruirá a nós. Podemos cair sobre a pedra, ou a pedra cairá sobre nós. Podemos permitir que o fogo do Espírito Santo, consuma o pecado. Ou o fogo nos consumirá. Podemos permitir que a espada corte e saque o pecado. Podemos permitir que a espada corte e tire o pecado. Ou a espada nos destruirá. Assim que não é suficiente conhecer que Daniel 2 está falando de reinos. Não é suficiente conhecer que Daniel 2 fala de reinos. Cada um de nós somos individuos nesse reino. E temos que escolher a Jesus como nosso Salvador personal. Precisamos escolher a Jesus como nosso Salvador pessoal. E então, quando venga a roca, a roca, não vamos ser destruídos com os reinos. E então, quando a roca vier, nós não seremos destruídos com os reinos. Sino que perteneceremos ao reino de Cristo. E sim, pertenceremos ao reino de Cristo. E poderemos viver pelos séculos sem fim com Ele. E poderemos viver pelos séculos sem fim com Ele. Ficou claro o que estudamos esta noite? Ficou claro o que nós estudamos esta noite? Vamos repassar a cadeia profética. Babilônia. Nos dias em que Daniel vivia. Medo-Persia. Grecia. O Imperio Romano. Depois do Imperio Romano temos uma divisão em dez. Os dez dedos dos pés. E quando se dividem em dez, uma coisa é acrescentada. Qual é essa? Se lhe une o barro. E agora há uma união de quê? E tem uma união de quê agora? Uma união da Igreja com o Estado. Que existe até o final da história. Até que Cristo volte. Agora não se perdem o próximo episódio emocionante. Porque este é só o fundamento. Não fiquem somente com a base, com o fundamento. O esqueleto. O esqueleto. E ninguém come esqueleto. É preciso edificar sobre o que nós estudamos hoje à noite. Portanto, nosso tema de amanhã será a grande cadeia profética. Vamos estudar a profecia de Daniel 7. Vamos estudar a profecia de Daniel 7. Matemáticamente. Vamos usar o nosso intelecto. Não somente as emoções. Sino que a verdade tem que entrar pelo cérebro para alcançar o coração. Quando eu estudo essas coisas e começo a entender e elas chegam ao coração. Digo, uau! Que emocionante! Mas primeiro precisa entrar por aqui. Precisamos ser cristãos intelectuais. Precisamos aprender a pensar. Não somente a emocionarnos. A emoção vai vir. Como resultado do que entra na nossa mente. Isso me faz pensar do erro que alguns jovens cometem. Amam com o coração. Antes de amar com o cérebro. Antes de dar o coração, precisamos analisar a pessoa. Tens que fazer uma exegésis da pessoa. Analisar como é a personalidade, como trata a mamãe, como fala, o que ela faz. Vai à igreja ou não. Como é a sua vida espiritual. E depois que temos aclarado mentalmente tudo isso. E depois de esclarecer todas essas coisas mentalmente. Nos emocionamos e dizemos, ah, essa sim é a pessoa para a minha vida. Assim que isso é o que vamos fazer esta semana. Então é isso que vamos fazer esta semana. Vamos alimentar o intelecto. E vai chegar depois ao coração e vamos sentir grandes emoções. E depois essas coisas vão chegar ao coração e vamos sentir grandes emoções. Que tal isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Padre Celestial, nós te damos muitas graças pela palavra profética cada vez mais segura. Te dou graças, Padre, por todos os que vêm a escutar este tema. Graças, Senhor, por todos os que vieram a escutar este tema hoje. Graças por as centenas de pessoas que estão vendo através da internet. Graças por as centenas de pessoas, Senhor, obrigado, que estão vendo pela internet. Os que verão esta apresentação também pela televisão. Oh, Senhor, fala aos corações. Fala, Senhor, aos corações. Quita todo o prejuízo. Tira todo o nosso preconceito. Quita todo o obstáculo do nosso coração. Toda a ideia preconcebida. Para que neste estudo, Senhor, somente escutemos a Tua voz. Graças, Senhor, por nos acompanhar. Obrigado, Senhor, por ter nos acompanhado. Obrigado por ter dado uma voz e uma compreensão clara a este tradutor que Tu nos has concedido. Obrigado por ter dado uma voz e uma compreensão clara a este tradutor, Senhor. Obrigado, Padre, por ter estado conosco. Acompanhe-nos agora ao regressar a nossos hogares. Acompanhe-nos agora que voltaremos aos nossos lares. Que podamos desfrutar de um doce sonho. E levantar-nos amanhã para servir-te, Senhor, com todas as nossas forças. Obrigado por ouvir a nossa prece. Te rogamos no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.